A cidade de Piuí ficou movimentada com esses boletins de ocorrência, com muitos acidentes acontecendo e outro aconteceu já na MG 050, ali no Trevo, de acesso ao bairro Capoeiras, aqui na nossa cidade. O corpo de bombeiros foi acionado para dar suporte a um motociclista que ficou ferido após um acidente na rodovia, próximo ao Trevo. O motorista de um carro entrou na contramão e o motociclista não conseguiu evitar a batida. Vamos acompanhar a reportagem. Estou aqui com o Sargento Anderson, do Corpo de Bombeiros. Sargento Anderson, vocês foram chamados para atender um acidente que teve aqui na MG 050, próximo à entrada da Capoeiras. Eu gostaria que o senhor nos falasse como foi a dinâmica desse acidente. Nós fomos acionados para atender uma vítima de colisão envolvendo um motociclista e um veículo. No local, nós deparamos com a vítima no chão, apresentando ferimentos na perna e sendo já atendido por uma equipe do SAMU. Aí a nossa equipe sinalizou o local e deu suporte ao SAMU na mobilização dessa vítima. Sim. Sargento Anderson, esse acidente ocorreu nessa nova obra da Benascença das Gerais. Eu gostaria que o senhor nos falasse como que foi. Pelo que a gente constatou ali, o senhor que vinha num veículo Fiat Palio, ele adentrou na contramão da pista. A rodovia passa por um trecho de obras e ele, de forma enganosa, segundo a informação dele, ele adentrou à esquerda, onde era proibido, era a contramão. Aí o motociclista não teve tempo de frear e houve a colisão com o veículo. Sargento Anderson, muito obrigada pelas informações que o senhor nos passou. Por nada, disponha. Bem, Paulo, só um comentário que nós já havíamos falado aqui sobre essas obras da concessionária, a Benascença, aqui no Trevo. Nós comentávamos, fizemos uma reportagem no Trevo do Centenário, que ali está faltando sinalização por parte da concessionária e também respeito pela sinalização existente por parte dos condutores. Agora, o Trevo ali de acesso ao bairro Capoeiras também está carecendo de uma sinalização melhor. Exatamente. É o que foi dito aí pelo bombeiro, né? É o que foi dito porque o motorista do carro, já um idoso também, ele entrou na contramão porque ele não sabia onde entrar, como acessar ali a rodovia e acabou entrando na contramão e o motociclista que já estava trafegando pela MG 050, ele não conseguiu desviar e acabou colidindo aí de frente com o carro. Porque quem está vindo, por exemplo, de Belo Horizonte, sentido ali o bairro Capoeira, você tem que fazer, você tem que entrar à direita e passar por baixo da trincheira para sair no bairro Capoeira. Só que esse acesso à direita, para você fazer o contorno, não está disponível ainda. Então, a pessoa talvez entendeu ali que ele teria que atravessar a rodovia para entrar no bairro, né? É questão de quanto mais segurança, quanto mais sinalização, quanto mais reforço ali para alertar os motoristas por parte dos responsáveis por essas obras, é importante. A gente tem que cobrar isso, estamos cobrando aqui de público que a concessionária olhe para esse ponto também, que esse diesel passei lá e realmente você não tem um acesso para quem vem de Belo Horizonte e vai fazer a conversão para a esquerda passando por baixo da trincheira. Exatamente. E tem aquela questão que quando você está indo no sentido Belo Horizonte-Capitólio, tem uma parte ali que o ponto fica cego, né? Para você fazer aquela entrada para o trevo ali, para o bairro Capoeira. Tem uma entrada ali, tem uma parte ali que o motorista fica com aquele ponto cego e aí pode vir um carro no sentido contrário e acabar tendo essa colisão aí.